Clínica de cirurgia plástica para colocar silicone. Você sabe como escolher? Se não sabe, está buscando, fica com a gente aqui até o final desse vídeo. Eu sou Raquel Camelo, cirurgiã plástica. Eu sou Christian Hesbert, cirurgião plástico. Nós somos o casal Plástica Brasília. Como escolher uma clínica de cirurgia plástica? Na verdade, eu falo como escolher a sua equipe cirúrgica. Esse é o principal ponto. O primeiro ponto é, se você tem alguma indicação, já é um bom começo. Indicação de alguém que já operou, você vai buscar referência, comece a seguir esse médico, a clínica dele, para você conseguir saber informações e atualização dessa equipe que você está buscando. Isso sobre seguir o cirurgião, saber informações é muito importante. Mas o fundamental vai ser você marcar a sua primeira consulta. Nela que você vai conhecer melhor, entender sobre a cirurgia de silicone, sobre técnicas cirúrgicas, sobre protocolos de segurança, cirurgias mais avançadas e cuidados de pós-operatório. Não menospreze, ah, é só um silicone. Quando a gente vê muitas coisas assim, os pacientes dizem, ah, é só um silicone, vou em qualquer lugar. Isso você corre muito perigo, por quê? Se você não tiver um bom acompanhamento no pós-operatório, depois que você fez uma cirurgia, dificilmente alguém quer dar continuidade àquele tratamento. A gente mesmo gosta de cuidar dos nossos pacientes. Quando é paciente de outra cirurgião, é difícil a gente saber e ajudar de forma correta. A gente não sabe como foi a cirurgia, como foi planejado, que material foi utilizado. Então, é muito mais complexo. Por isso que a decisão de escolher o cirurgião que você confie e que vai te acompanhar e te cuidar no pós-operatório, é fundamental. Gaste um tempo pensando nisso e não foque pensando só que é um siliconezinho. Não, é uma cirurgia de silicone, buscando o máximo de segurança e um bom acompanhamento pós-operatório. Para isso, então, você pode marcar consulta online para iniciar o planejamento ou consulta presencial. O que ficar mais cômodo para você começar a tirar essas dúvidas. Então, é isso. Não trate a sua cirurgia como um produto qualquer. Afinal de contas, a gente está falando do seu corpo. E é nele que você vive. E é nele que você vai viver o resto da sua vida. Então, muito cuidado, faça uma boa escolha, procure uma boa equipe de cirurgia plástica para que você possa realizar esse sonho do silicone na maior segurança possível. Se tem alguma dúvida, aproveita e já deixa aqui nos comentários que a gente vai te ajudar. Um beijo e até mais!